Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potência elétrica e energia. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um aparelho elétrico, para ser ligado no acendedor de cigarros de automóveis, comercializado na Juiz de São Paulo, traz a seguinte instrução. Tensão de alimentação 12 watts, potência consumida 180 volts. Essa instrução foi escrita por um fabricante com bons conhecimentos práticos, mas descuidado quanto ao significado e ao uso correto das unidades do sistema internacional adotado no Brasil. Letra A. Reescreva a instrução usando corretamente as unidades de medida do SI. Veja bem, tensão de alimentação é voltagem, é DDP, é voltagem, certo? Então, a gente sabe que a DDP ou voltagem, ela é escrita em volts. Então, eu tenho 12 volts. E a potência do aparelho, que vai ser de 180 watts. Beleza? Ele inverteu as unidades de medida. A letra B, ele fala assim, calcule a intensidade da corrente elétrica utilizada pelo aparelho. Para eu achar a corrente elétrica, corrente elétrica é o nosso I, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do pintinho. É a fórmula do pintinho, porque o pintinho faz piu. Como eu quero a corrente elétrica, basta eu pegar a potência e dividir pela voltagem. Então, eu sei que a corrente elétrica vai ser 180 divididos por 12, eu vou ter 15 A de corrente elétrica. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.